Deus acredita no mundo pra te convencer Deus vai viver minhas vidas pra você Vá, Deus, amor Fiz uma canção, a lua se foi E vi um saldo de caro Aquele que eu quero não me capacitar Foi ilusão Enquanto até nós ainda não vou desistir Foi o mesmo que eu quero morar Por aqui, por aqui eu te esqueço Não vou te esperar faz o tempo que for Deixe-me guardado nesse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas no amor de mim Só pra ver você voar E toda rendida me dizer Amor de Deus Eu vou deixar você voar Bater as suas asas no amor de mim Só pra ver você voar E toda rendida me dizer Amor de Deus Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei as suas referidas lindas pra você Pra aquele de amor Fiz uma canção, a lua se foi Por aqui, por aqui o sol chegar Aquele que o vento não ia passar Foi ilusão Enquanto até nós ainda não vou desistir Se compara o seu bagulho E o seu lado pode Porque não te esqueço Vou te esperar faz o tempo que for Este ano da lua é o seu nosso amor Sei que eu te mereço Vou deixar você voar Bater as suas asas no amor de mim Só pra ver você voar E toda rendida me dizer Amor de Deus Sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas no amor de mim Só pra ver você voar E toda rendida me dizer Amor de Deus Sim Amor de Deus Amor de Deus